O mundo mudou, a nossa vida já não é mais a mesma. O medo se tornou uma companhia indesejável em muitos lares. Mas em meio a tudo isso, há uma geração que persiste, a geração de um Deus que é especialista em crises. Uma geração com o smartphone na mão e por meio de todas as conexões, pregando o Evangelho, avançando para as casas, para os lares, alcançando os corações e preparando para a breve volta de Jesus. O céu conectado com uma terra, um celular conectado com o outro, distantes, mas próximos, conectados na Palavra de Deus. Nós vamos pregar o Evangelho agora, nesses dias. A primavera chegou! Aplausos